Ari quer se despedir de Kiara antes de retornar à vida com Brisa. Eu queria sair dessa história sem magoar ninguém. Não sei se é possível, mas vou tentar. Creio que o Ari está propenso a cortar os laços de dependência com você. Não é maravilhoso? Duvida. Eu reconheço um ambicioso à distância. Sai. Não sei se é possível. Travessia